As vezes deixamos que palavras, palavras malditas, fiquem ali dentro do nosso coração. E aquilo vai virando uma ferida. E cada vez que você lembra daquilo que alguém te falou, daquilo que alguém te fez, é como se alguém cutucasse a ferida. Olha só o que Deus manda te dizer hoje. Cura-me, Senhor. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor. Eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo. Pois Tu és aquele a quem eu louvo. Você sabia que só Deus é capaz de curar o nosso coração, de fechar essa ferida que foi aberta, onde pessoas disseram palavras que te deixou pra baixo, te feriu, te magoou. Mas hoje o Senhor está dizendo que é só Ele que pode limpar o teu coração e a tua alma. A palavra de Deus, somente ela pode te curar, te libertar, te fortalecer. Portanto, eu vou orar por você neste momento, pra que Deus venha assarar essa ferida, a qual o deixaram aberta na tua vida. E você, cada vez que lembra daquela situação, você sofre. Mas hoje Deus vai curar e fechar essa ferida na tua vida, na tua alma. Em nome de Jesus, através desta palavra poderosa. Feche teus olhos, Pai. Como essa pessoa sofre. Cada vez que ela lembra do que alguém fez ou falou pra ela. Se o Senhor trouxe essa pessoa aqui foi pra curar. Então vai curando a alma desta pessoa, Pai. Que tá machucada. Que tá ferida. Alguém disse uma palavra de maldição contra ela. Alguém lançou uma palavra pra ela. A qual ficou ali aquela maldição na vida dela. E até hoje, Senhor. Cada vez que ela lembra do que falaram, do que fizeram pra ela. Aquilo é como se cutucasse a ferida. E ela sofre de novo. Deus, em nome de Jesus. Hoje a tua palavra diz que é só tu, Senhor. Que pode nos curar. Então cura a alma desta pessoa. Vai tirando, Senhor, da mente dela. Toda essa palavra negativa. Palavra de maldição. Que lançaram contra a vida desta pessoa. A qual até hoje ela carrega esta marca, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura a alma. Cura a ferida. Cura o coração, Pai. Traga a paz pra vida desta pessoa. Que quando ela lembrar. Ela não venha sofrer de novo. Mas que ela seja curada. Sarada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Receba esta palavra pra tua vida. Hoje você foi curado. Interiormente. Esta ferida foi fechada. Em nome de Jesus. Vai nos comentários. Se Deus falou contigo. Diga assim. Eu tomo posse. Eu recebo. Diga seu nome. Sua cidade. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Da Live da Fé. Ativa o sininho. Todas as notificações. Porque todos os dias. Deus tem uma palavra poderosa. E a partir de hoje. Você não vai mais sair de casa. Sem antes ouvir. O que Deus tem. A dizer ao seu coração.